Olha o que que eu reparo aqui ó Porra, prefeitura, cadê o fiscal, prefeitura não pode ser tipo de mídia Fala pessoal, de olho no fato pra vocês aqui, olha só o que que esse patriota aí acaba corajoso vai fazer Estenderam uma placa ali de fora Bolsonaro, a prefeitura fez que não viu Tá ali um petista ali nervosinho, mesmo assim, tá aí o nosso patriota, ele vai lá arrancar e jogar no chão Olha só o que que tá escrito aí, segue o vídeo, compartilha e manda pra todo mundo Seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, faça parte dessa família Olha o que que eu reparo aqui ó Porra, prefeitura, cadê o fiscal, prefeitura não pode ser tipo de mídia Por que que tá estendido aqui? Povo do PT, aceita que dói menos, o cara é presidente, não tem o que vocês fazerem Vem para 2022 e tenta a sorte Eu sou brasileiro, meu nome é Davi Uso Azevedo Eu não aceito esse tipo de coisa, ainda mais no meu bairro Agora vocês vão ver, o que que eu aguardo vocês, é vocês colocarem e nós tirarem Não quer tirar a faixa não, né? Não, se quiser pegar, vem pegar comigo Não vai tirar a faixa não Não vai tirar a faixa não Vou chamar a polícia Olha Aê, catatá Vou tentar dar a faixa É quebrando o patrimônio da cidade que é baixo Isso está errado Tá filmando aí, Luan? Filma aí Ele tácottando, meu time's back on a pouquinho A Polsce Eu tenho um pouco mais Isso está errado